O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a condenação em primeira instância do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra no caso de tortura e morte do jornalista Luiz Eduardo Merlino. O crime teria prescrito. Ustra, que morreu em 2015, comandou do ICOD, órgão de repressão política durante a ditadura militar, entre 1970 e 1974. O torturador foi mencionado como herói em discurso do candidato à presidência Jair Bolsonaro. A versão inicial difundida pela ditadura era de que Merlino havia cometido suicídio durante uma transferência de presídio, fato desmentido por seus colegas de cela. A reportagem é de Michele Gomes. Meu nome é Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Meus companheiros me conheciam como Nicolau. Quando tinha 23 anos, fui preso no dia 15 de julho de 1971. Fui levado para o DOICOD de São Paulo, na Rua Tutóia, torturado seguidamente por 24 horas no pau de arara, jogado em uma solitária, e no dia 19 eu estava morto por gangrena nas pernas. A dramatização produzida pela Comissão da Verdade Rubens Paiva resgata a memória do jornalista torturado e morto durante a ditadura militar nas dependências do DOICOD, comandado pelo então major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Para Ângela Mendes de Almeida, viúva de Merlino, a decisão de hoje da justiça deixa um recado perigoso à democracia brasileira. Isso é um recado público do Tribunal de Justiça de que tortura está permitida. Pode existir tortura, tá? Tortura é livre. O DOICOD, órgão de repressão política durante a ditadura militar, foi comandado por Ustra entre setembro de 1970 e janeiro de 1974. As Comissões Nacional e Estadual da Memória e Verdade de São Paulo apontam o militar como um dos principais torturadores da ditadura. Esse senhor, quando eu cheguei, por volta entre 11 horas e meio-dia, algemado, ele me disse que tinham acabado de matar o Alexandre Vanuque Leme, cujo apelido era Minhoca. O major, muito nervoso, disse que eu também seria morto. Entre as vítimas que sobreviveram, está Eleonora Minicucci, ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo Dilma e uma das testemunhas principais no processo da família Merlino, iniciado em 2010. Eu sou testemunha ocular que ele começou a ser assassinado naquela sala de tortura, ao meu lado. Ele no pau de arara e eu na cadeira do dragão. E na porta estava o Ustra comandando. Para Eleonora, a decisão faz parte do contexto político que o país vive e representa uma ameaça democrática. Eu não quero, como mulher, como mãe, como avó, como militante histórica das lutas democráticas no nosso país, viver mais 21 anos de escuridão e nos porões. A família vai recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Apesar de ser uma ação por danos morais, o advogado da família afirma que a indenização não é prioridade, mas a justiça. A família não está interessada na indenização, que foi fixada pela juíza. A família não pediu indenização. É que nesse tipo de ação nós somos obrigados a dar um valor, a dar um número. Então a juíza que fixou 100 mil reais. Mas para a família não é isso que importa. A família quer realmente o reconhecimento dos atos praticados na época, de que o Merlino foi preso ilegalmente, foi levado ao BAM, foi torturado até a morte. Então é o reconhecimento do Estado através do Poder Judiciário. É isso que a família acha importante.